E a Prefeitura regulamentou as regras para a ocupação da faixa de areia falando em temporada, né? Então o comércio da praia agora, tá tudo certinho, vou falar com a Karina Coppe que vai trazer os detalhes. Oi Karina! Olá, boa tarde Polito, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Então, esse decreto publicado nesta semana pelo Prefeito Jean Loureiro, regulamenta o uso da faixa de areia das praias da capital para o comércio, para bares, restaurantes, pousadas, hotéis, enfim, diversos estabelecimentos. Aqui ao meu lado o João da Luz, que é Secretário de Serviços Públicos da capital. João, como o dono do estabelecimento deve proceder a partir de agora, se ele quiser colocar cadeiras, guarda-sóis e esteiras aí na faixa de areia? Boa tarde pra você. Oi, boa tarde. Prefeito Jean Loureiro, preocupado com a situação da faixa de areia hoje, a gente lançou esse decreto. Eles devem procurar o pró-cidadão, passar a testada de frente de cada restaurante, de cada pousada e solicitar o uso. Assim que eles fizerem essa solicitação, a fiscalização vai em loco, vê a quantidade que pode ir lá naquele local e vamos fazer a liberação, para que a gente possa ordenar, para que o turista possa estar na praia, para que possa também ter as cadeiras para os comerciantes, a própria cadeira do aluguel de cadeira e guarda-sol, também da temporada, para que a gente possa regulamentar, que deixe espaço para que todo mundo possa usar. Os donos dos estabelecimentos que conseguirem autorização para colocar essas cadeiras e guarda-sóis lá, que regras também eles terão que seguir? Eles têm que seguir a regra de que chegou uma pessoa para estar no restaurante, coloca a mesa, coloca a cadeira, faz o pagamento das taxas, elas vão pagar uma taxa, manter o ambiente limpo, fazer a limpeza, retirar os papéis. A gente vai passar algumas regras também que estão no próprio decreto. E vai ter também o cuidado de que esses estabelecimentos não cobrem para a pessoa consumir alguma coisa, em troca de ficá-la sentadinho na cadeira. Não, o decreto é bem claro que não pode ter a cobrança. A partir do momento que tiver a cobrança, a fiscalização vai suspender a autorização desse estabelecimento. Falando em fiscalização, aí vai entrar também a fiscalização ao longo do verão. A Prefeitura vai estar de olho aí quem estiver cumprindo essas regrinhas. Com certeza. Nós estamos fazendo a fiscalização em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a própria detentora da Orla, que é a empresa Brasil Quirim. Ela também tem uma fiscalização que vai nos ajudar com os fiscais auxiliares. João, aproveitando que a gente está aqui bem em frente ao mercado público, em breve também deve sair uma nova regulamentação com relação ao mercado público. Na verdade, a regulamentação é para todos os ambientes da cidade. Nós vamos fazer um próximo decreto onde a gente vai regulamentar o uso da área pública para trazer as pessoas para a rua, onde tem mesas, cadeira, colocar para socializar. Onde tem movimento, o vandalismo não para, traz uma questão de segurança para a cidade. Uma forma de organizar a cidade também. Uma forma de organizar. Hoje eles acabam colocando, nós temos a Avenida Ercílio Luz como um exemplo, acabam colocando desordenado, a gente vai fazer o quê? Vamos ordenar não só Ercílio Luz, mas como todos os outros comércios da área central e dos bairros.